Vai embora, atenção, vai. Monta, vá. Estava na ponta. O Max Air ponta mais ocidental da Europa. Vai, bora. Ação, ação, bora. Ação. Bora lá. Querem que me vá lá embaixo? Sim, bora. Olha, por acaso, não vou lá há imenso tempo. A sério? É verdade. Pois. O que sujeito? Madeira de costas. Por costas, eu gosto muito. Tem uma amiga da Madeira, não gosto. Aqui é da Venezuela, também. É um bocado de estrangeiro. Olha que lindo, olha que lindo. Olha que lindo. Vamos tirar uma foto. Vamos dar uma cena.